Alta Estação, Pepeu pressiona Mariana. Eu não vou matar o Olavo, mas eu vou te ajudar. Como? Você tem provas pra meter ele na cadeia. E quem disse que eu quero ele dentro da cadeia? Acontece, Mariana, que se você não me ajudar, eu conto pra ele tudo o que você quer fazer com ele. E Bárbara enfrenta o pai. Eu tava no galpão e eu vi quando você mandou prender o Edu por causa do Pepeu. Hoje, Alta Estação.